É um pouco mais pra cima. Aí podemos cavar pra encontrar o tesouro secreto do pirata Barba Branca. O que pode ser o tesouro do Barba Branca? Ninguém sabe, capitão. Mas o Barba Branca era um pirata muito temido. Eu ouvi dizer que ele atirava suas lendárias bolas de neve. Do Ártico até os Trópicos. O cálico Jack me disse certa vez que uma bola de neve do Barba Branca caiu no convés do navio dele e nunca mais derreteu. Bem impressionante. Aqui, capitão. Deve ser o local. O que foi aquilo? Batemos em alguma coisa. Um baú. Deve ser o tesouro do pirata. Agora só precisamos da chave deste baú. Deixe-me encontrar a chave certa. Tesouro do Barba Azul, tesouro do Barba Vermelha. Ah, achei! Minhas patas estão tão geladas que mal estou sentindo. Minha chave! Belas barbas do pirata! Capitão, uma sardinha faminta acabou de comer a minha chave. A pobre sardinha pode ficar muito doente. Nós temos que achá-la. Vamos nos dividir para ter mais chance. Sim, capitão? Haha! Encontrei! Ah, perdi! Quase. Você está bem? Eu estou ótimo, capitão. Só estou levando uma baleia para passear. Por que você atirou aquelas bolhas para cima de mim? Não tenho culpa se você resolveu bater na minha rede de bolhas. Baleias Jubarte, como eu, fazem redes de bolhas para conseguir pegar bastante comida de uma vez. Desculpe interromper, mas estamos atrás de um cardume de sardinhas. Talvez tenha visto para onde foi. Não, mas eu vou ficar de olho. Se eu vê-las, mando um sinal para vocês. É assim que baleias Jubarte se comunicam. Escutem só. Viram? Legal! Oh, tem crew ali. Que delícia! Bom, eu tenho que ir. O meu nome é Mitch. Aquela sardinha vai ter uma enorme dor de barriga se não acharmos logo. É, capitão. Octonautas, para o centro de comando. Octonautas, temos que encontrar a sardinha que engoliu a chave do Quase. Ah, não. A sardinha pode acabar passando mal. Eu encontrei um cardume de sardinha na área, capitão. Ótimo trabalho, Dash. Mas como vamos saber qual sardinha engoliu a chave? Perita? Este aparelho de raio-x deve resolver. Vitor, vamos mostrar para eles. Esconda este martelo atrás de você. Chuba, chuba! Muito bom. Mas precisamos de mais do que um raio-x para encontrar uma pequena sardinha com uma chave num oceano gigante. Deixa comigo, capitão. Pepe, nos encontre no Alpha-E. Quando encontrarmos a sardinha certa, você vai ter que realizar uma chavectomia de emergência. Eu já estou indo, capitão. Quase. Pepe, ativem seus aparelhos de raio-x. Sim, sim, capitão. As sardinhas. Vamos lá. Agora vamos chegar mais perto para procurar a chave do Quase. Elas estão se dividindo. Vocês dois sigam aquele grupo. Eu vou seguir o outro. Sim, sim, capitão. Temos que ser rápidos. A sardinha precisa da nossa ajuda. Eu vou repetir. Pepe, Quase. Nenhuma das sardinhas por aqui está com a chave. Então ela deve estar no grupo de vocês. O Quase e eu ainda estamos atrás dela, capitão. Quase. Você... Quase? Quase chamando o capitão polar. Está me ouvindo? Pepe, você está aí? Eu tenho que colocar o meu alfa de volta na água rápido. Espera aí. É aquela baleia jubarte. Ah, oi, Beat! Está me ouvindo? E se eu mandar um sinal daqueles? Oh, parece que alguém está precisando de ajuda. Ah, você precisa olhar melhor por onde anda. Sim, sim, mas no momento eu preciso sair de cima deste iceberg. Tudo bem. Eu viro o iceberg para você. É grande demais para eu virar sozinho. Mas não é grande demais para mim e alguns amigos. Eu vou mandar um sinal. E aí, Beat? Chamou? Oi, pessoal. Preciso da ajuda de vocês para virar esse iceberg. Vamos lá. Eu me divirto virando icebergs. Se segura aí em cima. Pronto, meninos? Um... Um... Só mais um pouco. Dois... Só mais um pouco. Três... Obrigado pela ajuda. Agora eu tenho que alcançar as sardinhas. Mas nós vamos com você para o caso de se meterem em encrenca outra vez. Esse carinho costuma bater em coisas por aí. Ah, não. Agora eu perdi o quase e as sardinhas. Eu estou atrás de vocês, marujos. E trouxe uns amigos. Que bom que você está de volta. Capitão, as sardinhas estão bem embaixo de nós. Todos vocês. Me sigam. Ali está a sardinha que engoliu a minha chave. Eu também estou vendo. Mas temos que fazer ela ficar parada para removermos a chave. Ei, Meat. Será que você e seus amigos conseguem fazer uma rede de bolhas enorme para impedir as sardinhas de fugirem? Claro. Vamos lá, pessoal. Rede de bolhas. Olha ali o nosso peixe doente. Vamos tirá-la dela. Quase. Quando eu mandar, eu quero que pegue ela. Vem, capitão. Agora. Calma, não tenha medo. Estamos aqui para te ajudar com essa dor de barriga. Preciso mesmo. Fique parada. Eu vou realizar uma chavectomia. Primeiro, você engole algumas bolhas e depois você dá um belo de um arroto. Assim, ó. Opa, desculpa. Funcionou. Minha chave. Minha chave. Desculpe pela dor de barriga. Estou me sentindo bem melhor. Obrigada. Obrigado, baleia chubarte. Não há de que, amigos. Adoro fazer redes de bolha. Nós temos que ir agora. Mas vocês vão precisar tomar conta dele. Porque ele tem o hábito de... Bater nas coisas? É, eu sei. Bem, capitão. Agora temos minha chave de novo. Finalmente, vamos ver o que há dentro do baú do tesouro do Barba Branca. Estas são as lindárias bolas de neve do Barba Branca. Vejam. Tem um bilhete do Barba Branca aqui. Está escrito... A quem encontrar este tesouro, vale a pena usá-lo. Octonautas, então vamos lá. Vamos. Vamos. Capitão, estamos chegando às águas mais frias do Ártico. Nos aproximando de um banco de gelo. Excelente, Dash. Mantenha o leme firme. Sim, sim, capitão. Nesta velocidade, chegaremos ao Polo Norte antes do anoitecer. Mal posso esperar para ver as criaturas que vivem só no Ártico. Ah, as alegrias da vida polar. Eu me lembro de quando era um ursinho. Rolar na neve, escorregar pelo gelo, mergulhar nas águas congelantes. Ah, eu sinto falta disso. Estou ansioso para tomar um banho gelado. Estou ficando arrepiado. Preciso de um chocolate quente. Mas você só vai sentir frio se ficar parado. Se movimente, vai se sentir aquecido. Simples assim, quase. Faltam apenas alguns minutos para sairmos debaixo deste banco de gelo. E então poderemos estacionar no Octomódulo. O que aconteceu, Dash? O Octomódulo está frio demais. Meus computadores congelaram, capitão. Eu, eu não estou conseguindo manobrar. Capitão, é melhor manter o Octomódulo em movimento. Os motores vão congelar e parar de funcionar. Não podemos deixar isso acontecer. Ou estaremos... Encrencados. Dash, ative os controles manuais agora. Deixa comigo, capitão. Toda a velocidade à frente, Octonautas. Ah, que delícia colocar minhas patas no timão novamente. Estamos na rota certa novamente, capitão. É, as pontas do gelo parecem afiadas. Com certeza, afiadas o suficiente para cortar o Octomódulo como manteiga. Mas o capitão vai nos fazer passar com segurança. Iaau! Iceberg à frente, capitão. Uou! Essa foi por bem pouco, quase. Oh, a minha vida é o fundo do mar. Sair do porto e no mar navegar. No Octomódulo vamos passear. Eu, você e os peixes pelo mar. Pelas barbas do pirata, uma avalanche de gelo vire para a esquerda! Vire para a direita! Não tem para onde virar. Temos que parar o Octomódulo agora. Em dez segundos, vamos bater na parede de gelo. Ah! 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 Octomódulo em motim! Pare! Seis segundos para batermos na parede. Cinco... Se segurem! Quatro, três, dois, um! Está tudo bem. Nós paramos. Eu sei, mas você está pisando no meu pé. Desculpe. Mufa, vai por pouco, marujos. E agora, capitão? Não podemos ir para a frente. Vamos voltar pelo caminho que viemos. Capitão, cuidado! Estamos presos. Dash, ative o Octoalerta. Octonautas, para o centro de comando. Capitão, estamos encrencados? Bom, Pepe. Estamos presos em águas congelantes no Oceano Ártico, cercados por todos os lados por gelo e sem nenhum jeito de escapar. É, parece que estamos... Oh, sabe? Estas paredes de gelo costumam ser bem finas. Pode ser possível atravessar uma delas. Sim, me deixa sair com o alfabeto, capitão. Eu vou transformar aquele gelo em pedacinhos. Eu também posso colocar uma broca no alfabeto. E... Eu estava com medo que isso acontecesse. Acontecesse o quê, Perita? Paramos de nos mover. E está tão frio que o gelo está entupindo os motores e os fazendo parar. Deixando o Octomódulo sem energia. Ah, não funciona. O gelo é muito grosso. Se encontrássemos um ponto no qual o gelo é fino... Que barulho é esse? Capitão, olhe ali! Tem alguma coisa atravessando a parede de gelo. Olhem! Um lentário unicórnio dos mares! Não, não se trata de um unicórnio. Aquilo é um narval. Um nar... quem? Um narval. Fascinante. É um tipo muito especial de baleia, com um chifre espiral que sai da cabeça. Eles só vivem aqui no Ártico. O chifre, na verdade, é um dente muito comprido, como o dos elefantes. Aliás, unicórnios são fantasias, mas os narvais, no entanto, são de verdade. Eu sabia! Oh, olá, Boris! Olá! Que grata surpresa! Muito bom revelo, amigo! É bom ver você também. Eu conheço o Boris desde que ele era um filhote. Sim, ele era uma figura estericinho. Sempre um líder, mesmo quando filhote. Mas o que faz no meio de todo esse gelo? Nossos motores congelaram. E acho que você poderia nos ajudar a sair daqui, amigo. Mas é claro! Meu chifre é muito bom em detectar se as coisas estão quentes ou frias. Eu posso levar vocês para fora do gelo, em águas quentes, em mar aberto. Obrigado, Boris. Agora, temos apenas que fazer o octomódulo funcionar de novo. Capitão, os octomotores estão completamente congelados. Neste caso, vou ter que trocar os alfas. Peretta, prepare o alfa C. Muito bem, pessoal. Lá vamos nós. Mais uma vez. Conseguimos, conseguimos! Estamos quase lá. Ah, não! Eu não acredito. Outra parede de gelo. Permita-me, amigo. O que ele está fazendo? Ele usa seu chifre para sentir a espessura das paredes. Formidável. Ah, como eu imaginava. Sempre tem um ponto onde o gelo é mais fino. Melhor nadar para o lado, amigo. Não. Ah, como eu falo. Ah, como eu falo. Ah! Ah, como eu falo. Ah! 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 Obrigado, Boris. Você é sempre bem-vindo, amigo. A temperatura está voltando ao normal. E os motores voltaram a funcionar. Bom trabalho, Octonautas. Então, agora que estamos livres, quem gostaria de nadar comigo nas deliciosas águas do Ártico? Eu tenho que limpar a base de lançamento. Não, eu tenho que polir a minha luneta. Ah, sim, eu tenho que limpar o laboratório. Sim, é isso. Bom, fiquem à vontade. Isso é que é vida. Oh, a minha vida é o fundo do mar Sair do porto e no mar Navegar no automóvel Vamos passear Eu vou sem os peixes pelo mar Bem-vindos à Antártica, o lugar mais frio da Terra É frio demais para piratas Mas não para os meus primos Eles vivem no frio Eu mal posso esperar para encontrá-los Mas será que não podíamos encontrá-los em algum lugar mais quentinho? Os pinguins de Adélia não vivem em nenhum outro lugar do planeta Antártica é o único lar deles E nós viemos visitar no momento perfeito Os filhotes acabaram de nascer E o Quase, o Pepe e eu vamos dar uma ajudinha para os papais Que tipo de ajuda? Vamos ser babás Babás? Quase, Pepe, para o alfa Olá, Pepe Olá, Pepe Obrigado por ficar de olho nos filhotes enquanto vamos ao mar buscar comida Mãe, Pai, eu posso ir também? Eu não tenho medo de nadar no mar Você ainda é filhote Ainda não tem as penas para entrar no mar É, Roku Pinguins adultos têm penas especiais que os mantêm aquecidos mesmo nas águas congelantes Você vai sentir frio demais se for nadar no oceano Pode até ficar doente Tchau, Roku Voltamos logo Preste uma atenção extra no meu Roku Ele é muito ousado e completamente destemido Não se preocupe, eu conheço o tipo Então, o que tem na caixa? São presentes para todos Uma pedra Uma pedra? Isso mesmo Pinguins de Adélia colecionam pequenas pedras para fazer seus ninhos, viu? Em fila todo mundo Um passando para o outro Meu nome é Flip E eu sou o Flap Aqui está um presente para você E um para você A sua pedra é melhor do que a minha pedra Essa é difícil Bom, vamos ver E lá vamos nós As duas pedras são exatamente iguais Obrigado Bom trabalho, Pepe Capitão, tem um iceberg em movimento vindo na direção do octomódulo Eu já estou indo Pepe, quase Vocês terão que cuidar dos filhotes sem mim Eu vou perder toda a emoção Ah, não vai perder toda a emoção Eu tomarei conta da maioria dos filhotes E você pode cuidar do Roku Só do Roku? Eu consigo fazer isso com a pata nas costas Flip, Flap Saiam de perto do penhasco Ufa Ah, bem Parece que somos só você e eu Então, o quê? Roku? Onde ele foi? Roku? Quase Bala de canhão Você é despedido É o que a minha mãe sempre diz Vamos trocar as pedras Quero a minha antiga pedra de fogo Por quê? Porque ela é melhor Ué, mas as pedras que eu dei pra vocês eram exatamente iguais Não, minha antiga pedra tinha uma manchinha marrom Essa não tem Vamos destrocar Não Olha, eu sei que vocês vão conseguir resolver isso agora, Flip Hum, eu sou o Flap Ele é o Flip Desculpa, Flap Você quis dizer Flip Sim, Flup Quer dizer, Flup Ai, quer dizer, por minhas nadadeiras Flap Vire a pedra e vai ver que a outra tem uma mancha marrom como a do Flap Quer dizer, Flip Mas é verdade Está Flip isso agora? Quer dizer, feliz agora? Sim Ufa Tá vendo aquele pássaro lá no alto? Sim, Marujo Eu gosto de fazer uma brincadeira com ele Fica vendo Ei, aí Pássaro grande picudo Você não me assusta Viu? Agora ele tá vindo me pegar Pelas barbas do pirata Ele está vindo te pegar Foi muito divertido Essa foi por pouco Roco, meu querido Precisa ser um pouco mais cauteloso Mesmo nos meus dias de pirata Eu nunca Cadê ele? Roco Quase Bala de canhão Acho que o trabalho fácil ficou com o Capitão Polar hoje O mar está agitado Dashi chamando o Capitão Polar Tem uma tempestade chegando E das grandes E o iceberg mudou de direção Ele está indo para... Me? Dashi, ative o Octoalerta Octonautas, para o centro de comando Octonautas, há uma tempestade a caminho Isso é perigoso para os pais dos pinguins de Adélia Eles podem se perder no mar A tempestade vai derrubar muito gelo e neve na costa O Pepe, o Quaze, tem que manter os filhotes aquecidos Dashi, fale com o Pepe e avise para ele se preparar para uma tempestade de neve Deixa comigo, Capitão Eu vou encontrar e resgatar os pais dos pinguins Mas eu vou precisar de um Alpha maior Perita, me encontre do lado de fora do Octomódulo com o Alpha C Pode deixar, Capitão Octonautas, vamos lá então Aguentem firme, pinguins Vamos resgatar vocês Opa, te peguei Mais dois Segurem firme Subam a bordo Precisamos de um abrigo para aquecer os filhotes E bem rápido Já sei, bandagens Bandagens? Quase Jogue os rolos de bandagens o mais rápido que puder Pronto? Sim Mas vai Acho que isso aguenta Ficou perfeito, meu querido Entrem, filhotes Todos para dentro da tempestade Que emocionante Eu não quero ficar lá dentro e perder toda a diversão da tempestade Roku, está frio demais para você ficar aqui fora, Marujo Ah, tá bom Acho que ficou bom Quentinho e aconchegante Certo, Roku? Cadê o Roku? Se ele não está aqui dentro Então está lá fora Eu vou atrás dele Roku! 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 Friu de muar demais Pra 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 mim mexer Aguenta aí, Marujo! Eu vou te salvar Roku! 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 Espero que vocês não tenham pegado uma gripe no frio do Ártico. Oh, não. Nós, Orcas, somos acostumadas com o frio do Ártico. Sim, você é uma Orca muito saudável. Obrigado, Pepe. Obrigado, Capitão. Tchau, Orcas. Nos vemos outra hora. Tchau, tchau. Ufa. Seis exames de garganta em Orcas, três check-ups em nadadeira e cauda e limpeza dentária para o grupo todo. Que dia, hein? Bom trabalho. Mas vamos voltar rápido para o Octomódulo. Com tantos blocos de gelo indo para todos os lados, isso pode ficar perigoso. Está pior do que eu pensava. Essa foi por pouco. Capitão! Eu vi. Se segure, Pepe. Se prepare! Então, Pepe, você está bem? Eu acho que sim. E você? Eu estou bem. Mas acho que o Alpha, não. Temos que sair deste bloco de gelo. Não adianta. Estamos presos. E o que faremos agora? Não se preocupe. Vamos sair dessa. Vou chamar o Octomódulo. Professor Sabedor, prepare-se para encontrar alguém que é páreo para o senhor no jogo do pirata. Pare! Eu te peguei! Agora parece que eu peguei você. Você acabou comigo. Olá, chamando Quase. Responda, Quase. Nós precisamos de ajuda aqui. Ativem o Octoalerta. Sim, sim, Capitão. Octonautas, para passe de lançamento. Octonautas, batemos o Alpha-E. Nós dois precisamos de ajuda para voltar para o Octomódulo. Temos que nos apressar antes que o outro bloco de gelo atinja o Alpha-E. Pode quebrar o Alpha. Este é o problema. O Alpha-E está preso em um bloco de gelo gigante. E não conseguimos nos soltar. Aguentem firme, marujos. Eu vou sair com o Alpha-C e rebocar vocês. Tomara que consigamos achar, Quase. A batida quebrou o localizador de alfas. E estamos sendo arrastados rapidamente. Eu estou vendo muitos blocos de gelo. Mas nenhum deles com o Alpha preso. Melhor continuar procurando. Não! Tomara que o Quase nos encontre logo. Está turbulento aqui. Uh-oh. Estamos indo direto para o Iceberg. Por minhas nadadeiras. Abandonar a embarcação. Para onde o Alpha-E foi? Olhe! Ah, não. Não se preocupe. Só temos que escalar até o topo e soltar o Alpha do Iceberg. Escalar até o topo? É, vamos conseguir. Somos uma equipe. Suba aqui. Eba, conseguimos. Agora, o difícil mesmo vai ser tirar o Alpha deste gelo todo. Este gelo todo em movimento está me deixando tonto. Não sei para que lado estou indo. Capitão, responda, Capitão. Perdemos o contato por rádio com o Alpha-E, Quase. Mas devem estar em algum lugar. Continue procurando. Eu procurei por todos os lados. Mas eu só encontrei gelo, gelo e mais gelo. O que é isso? Parece o acordeão do Capitão. Pelas barbas do pirata, não é o Capitão Polar. São as orcas. Talvez elas consigam me ajudar. Ei, olhem. Eu quase. Oi. Oi, Nilson. Oi. Eu ouvi vocês cantando e pensei que fosse o Capitão Polar. O Capitão Polar? Estávamos com ele e com o Pepe agora mesmo. Sim, mas eles não voltaram para casa. O Alpha-E bateu e agora eles estão perdidos nesse gelo. Oh, meu Deus. Não se preocupe, Quase. As orcas vão te ajudar a encontrá-los. Ah, não. O gelo está se partindo em dois. Pepe, venha, pule. Ufa. Segure firme. Temos que ficar com o Alpha. Pule de novo. Pepe, atravesse sobre mim como uma ponte. Isso. Eu já procurei por todo lado. Ei, que tal espiar pulando? Espiar pulando? Como assim? Eu explico. Espiar pulando é dar uma olhadinha fora da água. É, olha isso, quase. Ah! Ah! Bem, eu não sou uma orca, mas vou fazer a tentativa de pirata. É! Uau! É! Isso! Você conseguiu! Muito bom! Obrigado, Marujo. Mas tem muito gelo lá em cima também. É melhor ficar com o grupo, Quase. É, as orcas sempre ficam juntas. É, vamos começar a pular e espiar. Parem. Mano, boa. Música... Ah! Nossa! Não é... Bravo! Há! Uhul! Tchau! 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 O que está acontecendo? Quase! Você nos encontrou! Eu sabia que conseguiria. É, graças a nossas amigas orcas. Mas cadê o Alphie? Ah, ali em cima. E está preso no gelo. Como vamos colocá-lo de volta na água? Se a gente conseguisse virar este iceberg novamente... Eu acho que as nossas amigas orcas podem ajudar. Adoramos virar icebergs. Virar icebergs? É, fazemos isso para encontrar comida. Viramos pedaços de iceberg de ponta cabeça. Olha só. Preparar, apontar, virar! Yellow, vocês orcas conseguem fazer tudo. Agora podemos levar os alfas para casa. Eu só espero que a gente não bata em nenhum bloco de gelo na volta. Orcas, vocês sabem se virar nestas águas. Podem nos guiar até o octomódulo? É claro. Sim, orcas e octonautas sempre ficam juntos. Eu sei exatamente como tornar esta viagem mais divertida ainda. Os icebergs da Antártica são gigantes. E parece bem frio lá fora, Marujos. Isso mesmo, quase. A Antártica é o lugar mais frio do planeta. As temperaturas congelantes tornam muito difícil explorar. Então, é frio demais para um pirata, com certeza. Capitão, a temperatura da água está caindo rapidamente. O octomódulo vai congelar se continuarmos em frente. Tachi, preparar para a ancoragem. É hora de testar a última invenção da perita. Octonautas, o que acharam do Alpha S? Oh, é incrível! Eu criei o Alpha S para suportar até as temperaturas mais baixas. Então, a Antártica é o lugar perfeito para um test drive. Ele tem uma broca de gelo aquecida, uma câmera à prova de gelo, um sistema anticongelante, uma máquina de chocolate quente. Mas isso não é a melhor parte. O Alpha S são dois alfas em um. Um pode explorar em cima do gelo e o outro pode explorar embaixo. Uau, que incrível! Octonautas, nossa missão é explorar a Antártica de cima a baixo. Quase, Pepe, Shellington, vocês ficam comigo no Octotrenor. Dachi, Perita, Victor, prontos para a separação? Veja comigo, Capitão! A operação de cima a baixo vai começar agora. Ativando a broca de gelo. É hora de todos nós irmos para cima. Enquanto nós vamos para baixo. Perita, aqui em cima está tudo bem. Está tudo bem aí embaixo? Até agora tudo certo. Tirem várias fotos de qualquer criatura que encontrar embaixo do gelo. Este é o plano, Shellington. Quando vocês terminarem de explorar, podemos nos reconectar usando o Espião do Gelo. Fica ali, do lado esquerdo. Ele consegue detectar qualquer coisa que esteja se movendo sob o gelo e vai ajudar vocês a nos encontrarem. Obrigado, Perita. Olá, desse licão. Capitão, vamos ver se encontramos alguma criatura aqui em cima também. Embora não existam muitas que vivam em um lugar tão frio. Pessoal, fiquem de olhos bem abertos, porque a partir de agora, vamos ver o que este Octo-Trenó é capaz de fazer. Iau! Quer dizer... Se segure, pessoal! Gelo, gelo, gelo e mais gelo. Bem, Capitão, eu acho que não tem nada para vermos aqui em cima. É melhor voltarmos para o Octomódulo para nos esquentar. Quase. Acabamos de chegar. Ahá! Ali. O que é aquilo? Parece um tipo de buraco. Octonautas, vamos lá investigar. Você vem, Quase. Só um minuto, Capitão. Só tenho que colocar a minha cauda aqui e fechar este zíper aqui e aqui. Pronto. Quase, você acha necessário... Sim, eu não quero ter queimadura pelo frio na minha cauda. Ai, por favor. Me dá uma ajudinha, Capitão. Pronto. Ai, obrigado. Capitão, Quase. Venham dar uma olhada. Parece que foi escavado no gelo com alguma coisa bem dura e bem afiada. Eu vou contar para vocês o que fez este buraco, Marujos. Não foi ninguém menos que o Mastigador com presas de gelo. O quê? O Mastigador com presas de gelo. A lenda dos piratas fala sobre um raro monstro marinho que tem presas afiadas feitas de gelo. Este monstro aterrorizante surge embaixo de seus pés e mastiga todo o gelo que está embaixo de você. É por isso que os piratas mantêm distância da Antártica. Se o frio não te pegar, o Mastigador com presas de gelo te pega. Quase. Nós ainda não sabemos o que fez este buraco. Então vamos ter que... Capitão, olha! Tem uma tempestade chegando. E rápido. Pessoal, todos para dentro. Nossa, chegamos mais longe dentro do gelo do que qualquer outro explorador. Outros submarinos já teriam congelado aqui. O Alfa S é fantástico, Perita. Obrigada, Dash. O sistema anticongelante impede que ele fique gelado demais. Eu tive essa ideia observando alguns peixes que vivem por aqui. Eles têm anticongelante no sangue. Então eles nunca congelam. Tomara que a gente encontre alguns desses peixes para testar a câmera à prova de gelo. Se tivesse alguma coisa legal aqui para... Fotografar. Vamos, Vitor. É melhor deixarmos a câmera à prova de gelo pronta. Linda! Obrigado. Que bom que vocês notaram. Temos que mostrar essas criaturas para o Sharrington e para os outros. Ah, mas a minha câmera já está começando a congelar. Não se preocupe. A câmera à prova de gelo está quase pronta. Eh, sai da frente. Que atrás vem gente. Oh, oh. Oh, oh. Ai, desculpa. Não vimos você aí, senhor Estrela do Mar. Estrela do Mar? Eu não sou qualquer Estrela do Mar. Eu sou uma super Estrela do Mar. O meu nome é Sol. Vocês não me viram chegar por causa da minha camuflagem. Eu fico parecido com o chão. E ninguém me vê, a não ser que eu queira. O que é essa coisa? Está no meu caminho. Isso é uma câmera. Para que nossos amigos vejam como é aqui embaixo. Você tem amigos? Lá em cima? Uhum. Eu sempre quis ver como é lá. Em cima do gelo. Eh, não me distraiam. Eu tenho que seguir em frente. Tenho que alertar as pequenas. Alertar? Sobre o quê? Oh, sem tempo. Saiam da frente. Eu tenho que ir. Rápido. Tomem cuidado. Eu estou em velocidade máxima. Capitão Polar, você está aí? Nós estamos aqui, sim. Mas não dá para ver quase nada nessa tempestade. Bom, dê uma olhada nisso. Olhem quantas estrelas do mar coloridas. Vejam isso. Oh, que tipo de plantas são essas? São conhecidas como tulipas do mar, Pepe. Mas elas não são plantas. São animais. Cuidado. Desculpa, capitão. Acho que teremos que colocar a câmera em outro lugar. Bora no caminho nos golfinhos. São golfinhos cruzados. Eles só vivem aqui, na Antártica. Ah, tem mais ação lá embaixo do que aqui em cima nessa tempestade horrível. Quando passar, já vai ter escurecido lá fora. Na verdade, quase. Na Antártica, nunca escurece durante o verão. Não dá para dizer, mas agora nós estamos no meio da noite. O quê? No meio da noite? Tá me zoando, é... Não podemos descansar agora. Se nós pararmos, vamos ser totalmente enterrados pela neve. Descansar? Mas eu nem estou cansado. Um pirata sempre sabe quando é noite e eu tenho certeza de que no momento não... É... Operação Equipe de Baixo. Ainda estão acordados? Com certeza, capitão. Nós voltamos para outro lugar e está quase tudo pronto. Só falta um parafuso e eu termino esse projeto aqui. Eu tenho que descongelar minha câmera. Virou uma pedra de gelo. Sai da frente, que atrás vem gente. Ah, oi, Sol. Ah, como vocês chegaram aqui tão rápido? Ah, na verdade já estamos aqui há algum tempo. É pertinho de onde nós nos conhecemos. Ah, deixa para lá. Cuidado, eu estou cada vez mais veloz. Eu tenho que chegar lá embaixo para salvar as menores. Salvá-las do quê? Daquilo. O que é aquilo? Ah, eu não tenho tempo para bater papo. Eu tenho que ir. Capitão, você precisa ver isso. Nós já estamos vendo, Perita. Águas-vivas ao titã-teis é um brinique. Eles são bem raros e muito perigosos para as criaturas marinhas da área. Sheldon, ative o Octoalerta. Octonautas aos seus postos. Sheldon, explique para a gente. Um brinique é uma estalactite de gelo gigante que se forma da parte de cima, muito pontuda e muito congelante. Que quando atinge o solo do oceano, forma um rio de gelo que congela todas as criaturas que não conseguem sair do seu caminho. E quanto tempo temos? Este brinique está se movendo rápido. Não temos muito tempo. Temos que sair daqui. É melhor ajudarem aquelas criaturas. Capitão, temos um problema. Nossa escotilha congelou. Não se preocupem. Vamos aí ajudar. Venham, rápido. Dashie, Perita. A tempestade deve estar interferindo no sinal de rádio. Como vamos encontrá-las? O espião do gelo vai nos mostrar qualquer coisa embaixo do gelo. É nossa melhor alternativa para achar a Perita e a Dashie. Ai, a escotilha está congelada. Dashie, vamos ver se conseguimos... Vamos aquecê-la? Vou mandar mais anticongelante para a escotilha. Manda um pouquinho mais, Dashie. Está ficando muito frio em outras partes do submarino. Ai, só mais um pouquinho. O resto do alfa está ficando gelado demais. Vamos perder a energia. Estou quase conseguindo. Rápido. Queda de energia em cinco. Quatro. Três. Dois. Consegui! A temperatura do alfa está voltando ao normal. Tchuba, tchuba! Vamos! Não temos tempo a perder. A tempestade está piorando. Olha, tem algo se movendo embaixo do gelo. Pode ser a Perita e a Dashie. Para que lado, Sherryton? Vire à esquerda, capitão. Agora para a direita. Esquerda. Agora à direita. Águas vivas, saltitantes, está indo para todo lado. Para onde agora, Sherryton? Está parado. Vamos lá, pessoal. Não há tempo a perder. Esta corda vai nos ajudar a achar o caminho de volta. Segurem-se bem. Olha, tem alguma coisa ali na frente. É outro buraco daqueles. E ele está começando a congelar. Pelas barbas do pirata, viram aquilo? Você não acha que é... O mastigador de presas de gelo. Ele está tentando mastigar o gelo. Exatamente isso que ele está fazendo. Mas não é o mastigador das presas de gelo quase. É uma foca de Wedel. Uma foca de Wedel? Está parecendo que ela está presa. Focas de Wedel respiram ar, capitão. Ela vai sufocar se não quebrarmos esse gelo. Vamos lá, se afastem. Obrigada. Eu estava quase ficando sem ar ali embaixo. Que sorte que encontramos você. Mas como se sente? Desculpe, sem tempo para conversar. É claro. As focas de Wedel fazem pequenos buracos para respirar no gelo com seus dentes da frente. Ah, não. Tem algo errado. Com licença. O meu nome é Pepe. Eu sou médico. E eu ajudo qualquer criatura que esteja ferida ou doente. Eu tenho que... Continuar. Eu não posso deixar ele congelar. Está com dor de dente. É por isso que não consegue quebrar o gelo. Não se preocupe. Vilma. Não se preocupe, Vilma. Eu vou cuidar deste dente rapidinho. Capitão, eu preciso levar a Vilma para dentro agora mesmo. Sim, mas e o buraco para respirar dela? Ele vai congelar de novo. Bem pensado, quase. Aqui está. Sol, temos que tirar todos do caminho daquele brinícle. Sério, não me diga. Por que você acha que eu estou com tanta pressa? Você vai ficar bem? Eu sou uma super estrela, lembra? Eu vou estar logo atrás de vocês. Mais rápido. Não podemos deixá-los congelar. Aguenta firme, Vitor. Ai, não. Outro brinícle. E outro ali. E outro ali. Como vamos salvar todo mundo, Dash? Eu não sei. Mas espero que os outros cheguem logo. Certo. Vai sentir uma pequena pressão, Vilma. Prontinho. Novinho em folha. Já está melhor. Obrigada, Pepe. Daqui quanto tempo eu posso voltar a mastigar gelo? Agora eu só vou fazer uma limpeza no seu dente e já pode mastigar. Que sabor de pastas de dentes você prefere? Atum ou lula? Acho que eu vou experimentar lula. Algum sinal da Dash, da Perita? Podem estar em qualquer lugar, embaixo do gelo. Embaixo do gelo? Cuspa. Quem está embaixo do gelo? Nossas amigas. É, e eu estou achando que você pode nos ajudar a encontrá-las, Vilma. Quase. Responda, quase. Como estão as coisas por aí? Nenhum sinal dela, Capitão. Pode demorar um pouco. Está ficando cada vez mais frio aqui. Ei, olhem ali. Logo à frente. Pelas barbas do pirata, como enxergou tão longe? As focas de Waddle têm uma visão excelente. Vamos. Capitão, acho que encontramos as duas. Sigam a gente. Bom trabalho, Quase. Rápido, Vitor. Leva eles para a estação de aquecimento. Rápido, Vitor. Onde? Nem mais de onde veio isso, seu escorbuto salgado! Dashi, responda, Dashi. Capitão, onde você está? Bem em cima de vocês. Mas acho que vai demorar um tempo para perfurar todo esse gelo. Não se preocupe, Capitão. Eu e a Vilma estamos subindo para respirar agora. Só mais um pouquinho. Olhem para baixo. Uau! Uhul! Se segurem. Vai balançar um pouquinho. Capitão, cuidado! Vejo elas. Capitão, aqui. Quase. Cuide dessa briníclus. Pessoal, vamos ajudar essas criaturas. Prontinho. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Nós fomos atacados. Uau! Tô, mãe. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando. Capitão, ainda temos algumas criaturas em baixo daquele último briníclus. Ai, não. Foi ali que eu deixei... O sol. Não, não, não se preocupem comigo. Eu sou uma superestrela, lembra? Pelas barbas do pirata! Eryta, você tem que sair daqui. Eu não posso deixar ele ir para trás. Deixa eu quebrar esse gelo antes. Não tenho tempo. Tenho que levar as menores para um lugar seguro. Sol, seu braço! Aquela coisa velha, eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Marinha nossa! Rápido em quebrar! Força aí, bater! Me parece que você está precisando de uma mãozinha. Ou quem sabe de uma broca de gelo. Perfeito! Isso sim é que é quebrar gelo, Capitão? É, essa foi por bem pouco. Estão todos bem? Nunca estive melhor, Capitão. Nada como uma pequena quebração de brinícles para aquecer, não é? Como está seu dente, Vilma? Mordendo com força total. Vocês todos parecem estar bem melhor. Obrigado. Que bom que você notou. Ai, Sol. E o seu braço? Não precisa ficar preocupada. Os meus braços estão super bem. Eu sou uma super estrela com um super poder. Super poder? É verdade. Só demora um pouquinho, mas as estrelas do mar têm o poder de crescer novos braços. Bom trabalho, pessoal. Eu diria que a Operação Embaixo foi um grande sucesso. Ah, chega de Operação Embaixo. O que é a tal Operação Embaixo que tanto falam? Capitão, enquanto o braço do Sol ainda está crescendo... Ele poderia ver com os próprios olhos. Por que não? Quer dizer... Lá em cima? Agora? Octonautas, vamos lá, então. Minha nossa! Siga Estrela X! Siga Estrela X! Transcrição e Legendas Pedro Negri